Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Só que eu quero trazer para vocês a terceira parte desse primeiro roubo aqui, dessa primeira raste O serviço da Flika, vamos agora finalmente roubar o banco Podem ver ali, acabem com a franquia da Flika O motorista controla a multidão, o perfurador tira a caixa 167 do cofre Daí todo mundo sai e foge no Kuruma Bom, eu estou aqui com o Torrace, fala aí mano Fala galera, beleza? E bora lá velho, deixa no normal mesmo né? Isso, deixa normal então, estava normal, você que sabe É pouco difícil aí para a gente ver o que vai rolar, mas deixa normal É, vamos lá, pois é, essa primeira vamos deixar normal, vai que né mano? É, para a gente sentir qual que é né galera? Exatamente Qual que é essa missão, qual que é dessas rastes aí Já comprou tudo que você tinha que comprar, pode soltar? Tudo cara, vamos embora Beleza mano Preparadíssimo aqui, estou suando já dentro da minha máscara velho Pois é velho Vamos lá mano Será que precisa ficar um motorista lá fora e o outro cara Ah, isso que vai entrar os dois né mano, não dá cobertura para o outro O motorista vai controlar a multidão e o outro vai perfurar lá Vamos ver então Olha o Lester Ah, você é a, a sua primeira vez Você sabe, a primeira vez É nunca fácil, não vai ser exatamente FIREWORKS, você sabe Vai ser, vai ser vagamente Awkward e Disappointing, você sabe Você provavelmente vai ficar errado E a mesma coisa, a mesma coisa E a mesma coisa E a mesma coisa E você não será capaz de fazer Ok, a primeira vez Polícia É um score de dois meninos, certo? Um de vocês conduz, mantém o calor de vocês O outro vai para o banco Vai para a boxe de segurança específica E aí você sai daquela Você sai daquele carro armado rápido E aí você sai daquele lugar E aí uma vez que você está limpo, uma vez que não tem calor de você Vem ver eu Me dá a boxe E você vai pagar Demorou Vamos lá Beleza, mano Ele está engraçadinho, né? Sim Cheira as piadinhas Ele falou, ó, cuidado para vocês Já que é a primeira vez de vocês Cuidado para vocês não enfiar a coisa errada no parceiro errado Sim, mano Olha lá, ó Este é o quadro final do golpe Aqui você pode definir que porcentagem do roubo cada membro irá ganhar Que papel irá desempenhar as tarefas específicas que irão cumprir e ver suas estatísticas Beleza, então, mano Vamos lá, ó Essa tabela mostra os ganhos totais do golpe E quanto cada jogador irá receber do total O líder Não deu para ler Aqui você pode atribuir o papel que cada membro da equipe irá desempenhar E a porcentagem dos ganhos totais Tá? Uma espécie de tutorial, né? Exatamente Então, equipamento, né? A furadeira e o veículo É Então, a gente tem que fazer isso O Active Gamer, jogador honesto, bandido Essas são as estatísticas do jogo Exatamente Mas, enfim Vá até a fábrica do Lester Entre no Akuma Entre no banco Vá até a caixa de depósito Boa, mano Bora lá Deixa eu esperar liberar aqui Vamos lá, velho Tá, aqui tem um mapa também Exatamente Com os pontos Tem o ponto 1 Que é a fábrica do Lester E o ponto 2 Que é o banco Onde a gente precisa ir Exatamente, ó Vamos ver Já estou com controle aqui, ó Modificar Peraí, mano Tá É Modificar Você está com motorista Eu estou com perfurador, velho Fatia Vamos mudar essa fatia aqui 50-50, né? O mais justo Demorou, então Bora lá Eu sou um bom líder, mano Eu sou um cara honesto, velho O cara é um gentleman, né, galera? Então, bora lá, velho Continuar Confirmar Pronto aqui Confirmou aí? Sim Ué Confirmei Ah, tá Pronto aqui do lado, ó Perfurador Já está pronto lá em cima Continuar Agora foi Bora lá, mano Isso Bora lá Relaxa, galera Primeira vez é assim mesmo Pois é, mano Olha as máscaras, velho Olha o estilo desses caras Olha o traje Você pode pegar o traje, ó Banhos, executivo Manutenção Rebeldes Na espreita Gerente É, vamos dizer Executivo, mano Na verdade Você escolhe a nossa roupa Não sou eu Eu posso escolher também Mas, tipo, aí você vai mudar E aí muda Exato Tá, vamos então Vamos ver Ah, vamos, velho Bonitinho Pra ninguém desconfiar, né, velho Isso, bora lá Nossa, com essa máscara de Frankenstein Pois é, mano Ah, tem que ser essas de fita, né, mano Exatamente Opa Ficou massa, hein Olha essa Tem outras aí? Tem outras? Tem Posso inventar as outras? Tem essas aqui, só Ah, só essa e a primeira Fita adesiva A fita adesiva é mais da hora, hein Nossa senhora Eu não consigo respirar Vamos morrer de chegar lá, velho Verdade Bom, o veículo aqui é meu Você escolheu o seu veículo aí, né Não, não tem como Tem como escolher máscara Tem como pegar a máscara Que eu posso escolher ali Ah, o veículo a gente vai pegar o do O do Lester lá, né A gente vai pegar aquele carro blindado, né Exatamente Mas eu vou de Eu vou de Entity até chegar lá Demorou, mano Vamos lá, velho Ó Olha Ó, estica, mano Olha, mano Tamo chique, velho Maletinha nas costas Você é mais comportadinho Pois é, mano Glutu ali na orelha Beleza Até a fábrica, bora lá Vamos lá até a fábrica Lá a gente pega o carro Aí você vira o motorista, mano Não demorou, vamos nessa O motorista vai controlar a multidão Faça a mínima ideia do que eu tenho que fazer pra controlar a multidão Lembrando, se a gente pensar naquela primeira missão Que a gente faz do prólogo do modo história Quando a gente vai assaltar lá Vamos deixar o Lester falar Beleza Beleza, mano É o que eu ia dizendo Se for baseado naquela No prólogo que a gente faz do modo história Controlar a multidão vai ser que você mirando nas pessoas Você mira a sua arma nas pessoas Ela deve abaixar já E ficar de boa Acho que é isso Vamos ver o que vai rolar, galera Ou é isso Ou é pegar a polícia E distanciar a polícia Sei lá, mano É, controlar a multidão Vamos ver o que vai rolar Aí a gente descobre Pula, mano Aí a gente descobre Sai, desgruda do meu carro Ó, chegando aí Eu nem sabia que eu tinha um Ente de amarelo Tá, eu vou precisar invadir a parada lá então Enquanto eu estiver no carro Vamos lá Beleza Vamos nessa, vamos nessa Entra em uma Kuma Bora lá Tá, precisa iniciar o aplicativo aqui Como que faz pra invadir aquela parada lá? Tá aí nas suas informações Você clica a letra A Você segura o A e vai começar Aí você tem que usar as setinhas Pra você controlar o raiozinho Não pode triscar nas placas verdes Tá, guia o sinal até a conduta de saída Pressione A para ativar o sinal Ah tá, entendi Outs Eu vou colocar muito trabalho E eu vou ficar muito, muito amigado com você Se você não vai passar com isso Você sabe, eu provavelmente não vou falar com você Para uma semana E aí eu vou transmitir Muitos rumores atrás de sua boca E talvez sete uma página de vida invadora Quanto que você é um louco Você sabe, seria o risco Se eu tento de matar você, não é? Eu já estou na época da internet Mas nada é esquecido E a humilhação é pior do que a morte De uma forma Não, não, não é Não, 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 não é Eu deveria ter sido uma defesa de morte Ou, tipo, pelo menos uma defesa de mutilação Dizendo que eu ia cortar o seu nariz, certo? Usar o gás para um ashtray Ou fazer algo com a sua boca Feliz que você usar a sua boca O próximo pará de mutilação Eu tento ajudar em uma carreira de crime Eu vou ter certeza que eu me afetarei Parece fácil, mas não é não, velho Não, conseguiu já? Conseguiu a primeira Nós temos dado-lhe Puxa de acção de armas de armas de armas de armas Eles deveriam ser intimidantes Enquanto vocês vão entrar Vocês vão entrar Há quatro cameras de segurança No foio Carregador, saia-os Assim que você vai entrar na porta Então você está em controle de campo Triller Quando você está na rede Você vai poder abrir Abre a porta do seu telefone Vá para o seu depósito Vá para o seu depósito E começar a driller Você pega a caixa Vá para lá Vá para o carro E atrapa a rua A parte do dinheiro que eu coloquei para esse trabalho Foi para você sair de limão Eu escolhi o pessoal do negócio Para você sair de os policiais Ele não era caro Mais os expérios que ele subiu Mas, sabe, só o melhor Quando você está na bancária O que você tem que fazer É ir para ele e ele vai sair de você Você acha que você pode lidar? Bem, vamos encontrar Bom, muita informação Muita coisa Tem que chegar no banco Conseguiu a segunda Boa Pô, tem mais um velho Eu vou ter que parar aqui Para esperar você pegar Sim Eu posso chegar lá Até você terminar São três, mano Tá, agora eu peguei as mães, eu acho É, o primeiro acho que vai ser mais difícil Vamos lá Tenta aí, velho Me impressiona, mano Vou deixar estacionado aqui Para a galera não ver a gente Ah, estamos de terno Ah, não Deixa eu me concentrar aqui, mano Vamos lá Vamos lá Tô esperando Tô esperando, velho Pode ir Como eu disse Não se move no banco Até você estiver na sua rede Não se move no banco Tem que esperar você terminar Enquanto você não terminar A gente não pode ir Bora, vai E aí, como é que tá O coração, tá nervoso? Beleza, consegui Primeiro, demorou Bora, então Pô, tem mais um, velho Caraca Caramba, só Ah, não, não, não Deu certo Sistema hackeado Beleza Espere até a invasão ser completada Pronto Ah, agora pode ir Pode ir, não Leve o perfurador para o banco Vamos lá Me deixa ali, mano Vou entrar metendo bala Tô nem aí Bora, vamos ver qual vai ser Qual o cofre? Acesse o celular e inicie o aplicativo Tá, aqui o aplicativo Ativar Desbloqueando Tá, abre o cofre Sim Colocar as máscaras E bora lá Vamos lá, velho Entra no banco Entra, velho Vai, vai, vai lá Tá de boa, hein, mulher Cadê as câmeras, cadê as câmeras Tô aqui dentro já Tô derrubando as câmeras Espera aí Cadê a outra câmera Opa, opa, opa Isso, a outra câmera Tem outra câmera Tô perfurando aqui Tô perfurando aqui Boa, boa, boa Tem que derrubar as câmeras aqui Pronto Os reféns irão soar o alarme Se você não estiver no controle da situação Não pode matar Não pode matar ninguém Como é que tá aí Tá perfurando Tô Tá embaçado, hein Se vocês colaborarem Eu não vou, não Ó, foi um primeiro já Primeiro já foi Ai, calma, Lester, mano Caraca, tá difícil aqui, hein, mano Bora, atirar Se não atirar Eles vão Eles vão tentar coisinhas aqui Não vou tirar em você Se você ficar quieto Não tenta nada Bom, Lester A gente precisa continuar Mostrando pros Essas pessoas aqui Pros reféns Que a gente veio aqui Pra matar Porque se não Eles vão tentar alguma coisa Soar o alarme Vamos lá Tá, a segunda trava Já foi aqui Beleza Terceira tá indo Já foi a terceira Só a última agora, mano Tirei no telefone Tirar no outro telefone Vamos, vamos, vamos Vai cair Beleza, abri Não demorou Demorou 167 Peguei Pus na mala Então vamos Beleza, vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Vamos bora Vamos bora Vamos bora Vamos bora Gente, você já saiu já? Já tá aqui? Tô saindo Tô aqui, ó Bora, 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 bora Por isso tá aqui Por isso tá aqui Vamos bora Entrei no carro já Acelera, mano Boa, mano Bora, bora, bora Vamos vazar fora Beleza, vai até o ponto de coleta Bora, mano Bora lá Sai fora, sai fora Polícia Caramba, esse carro é muito foda É, velho Batei no meio desse carro Boa, mano Nossa, olha isso Olha, olha que detalhe Não, velho Jogou o carro longe Vamos de novo Dá no meio desses outros carros aqui, ó Olha, galera O gerente for speed, ó Esse carro é muito foda, velho É um tanque, tá ligado? Muito, cara Muito Vambora Vambora Vambora, galera Vamos nessa Ó, tem mais polícia aqui na frente Bateu no policial Não, mano Vai embora, velho Vai ter pra esses caras não, velho Vambora, vambora Vambora Esse é o seu passeio, cara O blister me diz que você está na base Dirige a sobre o cargo Bob Isso, tô indo Tô indo aqui já Vambora 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 Vamos, velho Vamos, velho Vamos, velho Vamos, velho Vamos, velho Para embaixo dele Cata a gente Cata a gente Cata a gente Embaixo dele Tem que ir Isso Aê, mano Nossa senhora Que foda Caraca Que louco, mano Boa Bugou Mas tá levando Sim, chupa a polícia Bora, mano Que foda, velho Olha isso, mano Mas, velho Que treta que é pra perfurar aquela parada, viu Mano Eu tava nervoso demais, velho Gente, vai ter que fazer uma depois E eu perfurando Pra eu ver como é que é Sim, vai fazer Beleza, mano Missão golpe Concluída Aí, ó Você pegou platina agora, mano É, torrasse platina Ative ouro Boa Cento e quinte mil dólares Por enquanto a gente ganhou pouco, né, galera Porque nas missões futuras aí Até onde a gente sabe Vão dar milhões aí, galera Então Agora essa foi só pra esquentar Foi só pra eu mostrar pra galera Que as raízes chegaram, né, galera Ó, ninguém morre, ó Ganhamos um ponto a mais Dinheiro a mais ali Exatamente Ninguém morreu, cara Muito bom Aí, ó Cinco e sete mil Cinco e sete mil Isso Boa, mano Tudo bem, cara Serviço Ganhei quinze de serviço Você também ganhou os quinze? Também Dois mil quinhentos e dezoito de experiência Dois mil quinhentos e setenta e oito, eu acho Bom, é isso aí, então, né, mano Primeira raízes aqui É isso Concluída, velho Comemorar agora Olha que legal, cara Parece uma bicha Olha, é uma beleza Serviço Da fleca completo Nossa, que legal Muito bom, galera Bem da hora, mano Esse foi início, então, das raízes Aqui no GTA V Aqui no Xbox One E nós vamos jogar também lá no PS4 E, velho, bem da hora O que você achou, mano? Achei muito louco, cara Muito foda, mano Muito suado Olha isso Olha aqui, olha aqui Olha aqui pra mim Meu personagem Tô vendo Muito foda Muito Foi muito foda, cara Olha isso Foi muito foda Bom, então é isso, né, velho A gente vai continuar a trazer sites, né Várias sites Mais aqui nos dois canais, tá Se vocês estão vendo aqui no meu canal Vou lá no canal do Tora E vejam lá também Beleza, galera Então, velho, é isso, né Fala um tchau A esse despede aí, mano Então é isso mesmo, galera Então a gente vai estar sempre trazendo aí Junto pra vocês A gente vai estar trazendo lives também Pra vocês aí Tá É só ficarem ligados aí Nos dois canais Farem ligados aí Tanto no meu Twitter Quanto no Twitter aí Do Ative Pra vocês ficarem por dentro aí De qualquer novidade De qualquer ideia Que a gente tenha de repente Sobre vídeo Ou live Enfim De conteúdo das raízes aí Pra vocês Beleza? Então, galera Abraço pra todos Muito obrigado Valeu Fui Então é isso, galera Muito obrigado pela visualização E até mais There's your FSA fine Fleece of fucks Ha 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 Uh, you'll sleep well tonight We all will Enjoy the spoils While you can I'll be back in touch If there's more work Down the road Transcrição e Legendas Pedro Negri